Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo vamos falar um pouco sobre os novos visuais dos membros do Stray Kids. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No dia 25 de dezembro, aconteceu o tão aguardado Gaio Dejum, que é o programa natalino da emissora SBS. E como de costume, os membros do Stray Kids simplesmente surpreenderam a todos. Mesmo com diversos problemas técnicos e uma atitude totalmente desrespeitosa por parte da SBS com o Stray Kids, o grupo realizou uma performance magnífica, que surpreendeu a todos. Porque ao contrário dos outros artistas, o Stray Kids não fez uma performance com o clima natalino, o que obviamente deixou todo mundo surpreso. Além disso, os figurinos do Stray Kids pareciam ter sido inspirados em um conceito de zumbis. Algo muito incomum para um programa natalino. Mas afinal, o Stray Kids nunca age como esperado. E é isso que os Stays mais amam neles. E os Stays também tiveram outras surpresas. Afinal, os membros do Stray Kids estavam com visuais incrivelmente impecáveis. E o Yan Jin também aproveitou a situação para estrear o seu novo corte e a sua nova cor de cabelo. O Chan continua com a mesma cor de cabelo. E claro, continua maravilhoso como sempre. Porém, um detalhe que chamou muito a atenção dos Stays. É o fato do Chan estar ainda mais musculoso. Afinal, há pouco tempo ele disse que iria se esforçar para ganhar mais peso e se tornar ainda mais musculoso. O que, claro, já fez todo mundo surtar demais. O Minho continua com o seu cabelo preto. E claro, estava deslumbrante durante todo o evento. Mas o destaque definitivamente foi o fato dele estar vestindo Gucci da cabeça aos pés. E sério, a Gucci realmente tem muita sorte de ter um príncipe como o Minho em sua marca. Então agora, por favor, Gucci e JYP, oficializem logo isso. O Chan Bin também continua com o seu cabelo preto. E também continua lindo. E o motivo dos surtos dos Stays no dia 25, com certeza, foi a roupa do Chan Bin. Mais especificamente a sua calça. Que tinha um grande buraco onde conseguimos ver a sua coxa. E é, talvez os fãs de K-pop sejam realmente emocionados. Mas de qualquer modo, ele estava simplesmente maravilhoso. O Chan também continua com o seu cabelo da mesma cor. Que é uma tonalidade de castanho. A diferença é que agora o seu cabelo está um pouco mais longo. E sério, o Chan combina demais com esse estilo de cabelo. Além de que ele também estava usando brincos argolas um pouco maiores. O que pode parecer um detalhe simples. Mas que fez todos os fãs surtarem demais. E faz pouco tempo que o A.N. apareceu com o seu cabelo na cor laranja e algumas mechas loiras. E ele continua maravilhoso assim até o momento. E sério, eu acho que essa está sendo sem dúvidas a era mais visual de todas para o A.N. E a cada dia que passa, ele só me impressiona ainda mais com a sua beleza surreal. O Sun Min pintou seu cabelo de loiro há pouco tempo. E como se isso já não fosse mais do que o suficiente para fazer todos os stays irem à loucura. Agora o Sun Min está com seu cabelo um pouco mais longo, em um estilo Mudge. E sinceramente, esse é um dos melhores estilos de cabelo que ele já teve. Pois além de conseguir ser extremamente fofo quando quer. Esse estilo de cabelo também deixa o Sun Min com um ar mais sério e maduro. E ele está simplesmente perfeito assim. Os Felix Hotel tiveram muitos motivos para surtar no dia 25. Primeiramente pelo figurino ousado que o Felix apareceu usando na performance. E mesmo que seja comum ver ele com roupas assim, toda vez que isso acontece, o fandom enlouquece. E o segundo motivo foi pelo fato do cabelo do Felix estar ainda mais longo agora. E eu acho que esse é o cabelo mais longo que ele já teve. E com esse cabelo, o Felix parece ainda mais com o Príncipe Encantado. E sério, ele está perfeito demais assim. Mas o auge das mudanças de visuais do Story Kids foi definitivamente o Hyunjin. Que depois de mais de um ano com seu cabelo longo, finalmente cortou o cabelo. E como já era de se esperar, esse foi um dos assuntos mais comentados na noite do evento. E além de aparecer com seu cabelo curto, o Hyunjin que antes estava com o cabelo cinza, agora também pintou seu cabelo na cor vinho. E essa é a primeira vez que ele aparece com essa cor de cabelo. Que obviamente combinou perfeitamente com ele. E vocês podem notar que eu sou a maior fã do cabelo do Hyunjin. Pelo simples fato de sempre ter vídeo aqui no canal toda vez que ele muda de visual. Mas sinceramente, é realmente chocante como ele consegue ficar mais do que perfeito com qualquer tipo, corte, estilo ou cor de cabelo. E não é porque ele é meu watch. Mas sério, ser tão lindo assim é algo simplesmente surreal. Desde junho de 2020, quando apareceu com seu cabelo longo pela primeira vez. Essa logo se tornou a marca registrada do Hyunjin. Que faz questão de manter o seu cabelo longo por grande parte do ano. E normalmente, perto do final do ano, ele sempre corta o seu cabelo. O que parece ser como uma tradição. E claro, os Stays simplesmente amam isso. Mas e aí Stays, o que vocês acharam dos visuais dos garotos durante o evento Gaio de Jun 2023? Deixem aqui nos comentários porque realmente quero muito saber a opinião de vocês. Eu nunca vou me cansar de elogiar cada mínimo detalhe do Stray Kids. Sinceramente, eles são dos grupos mais visuais que existe. E todas as garotas estavam mais do que perfeitas durante o evento. E essa sem dúvidas está sendo uma das eras mais visuais do grupo. E também, mesmo com o grande descaso da SBS, os meninos nos entregaram uma performance sensacional. E eu estou muito orgulhosa deles por todo o seu trabalho e esforço. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!